o pessoal tudo bem espero que sim vamos fazer mais um passo a passo reciclando né essa garrafa pet aqui garrafa de suco tá bom e vamos fazer vasos diferentes cortar aqui temos aqui ó nesse tamanho aqui o vaso ok o 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 pessoal a ideia que essa parte de baixo aqui ficou igual uma boca de uma sacolinha tá bom aí só vamos só dando formato puxando do lado e do outro assim e aqui aí é só esperar secar por 24 horas para a gente começar a preencher e modelar o pessoal que essa aqui é a nossa massa de modelar de um adecimento para uma de areia certo peneirada vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo e no caso também ok o o o pessoal depois de preenchido aqui nós vamos fazer só o acabamento aqui dentro ó o certo e colocando mais massa e isso a gente vai fazer nele tudo aqui ó nessa borda todinha aqui E aí E aí E aí E aí E aí Pronto pessoal, vamos esperar secar agora por 24 horas. Aqui na sombra mesmo, tá bom? Aí amanhã a gente volta pra gente lixar e pintar. Ó pessoal, não pintei o fio da drenagem como ficou, certo? E aí vamos pintar. Vocês podem estar pintando com PVA, tinta PVA, a tinta que vocês tiverem em casa disponível, tá bom? PVA, tinta que vocês tiverem em casa. PVA, tinta que vocês tiverem em casa. PVA, tinta que vocês tiverem em casa. Tinta que vocês tiverem em casa. Ó pessoal, a pintura já terminei, ficou assim. Tá bom? E vou finalizar com o verniz spray e o cogumelo que a gente tinha feito, ó, é o tradicional, vermelhinho, certo? Com essa parte aqui, amarelo claro, tá bom? Só esperar secar pra poder invernizar e finalizar o vídeo. Pronto pessoal, finalizamos assim, tá bom? Os nossos vasinhos reciclados, a parte da garrafa PET. E quem já gostou e ficou até agora, e se não for inscrito aqui no nosso canal, aproveita e se inscreve. Ativem, ativem o sininho para novas notificações e você será avisado para outros vídeos. Deixa um joinha, compartilhe, comente lá embaixo, tá bom? Que isso é muito importante para mim e para nós todos, ok? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço.